O que foi que aconteceu, né, mãe? Olha a mãe, tá aí com a Valica. Eu não aguento falar. Eu não aguento, não. Meu filho ficou nervoso, meu filho ficou nervoso aí, porque ela tava presa, que ela tava presa aí. Na hora que foram... Fala, Andréia, fala. Não, mas é bom você dar a sua versão, é bom a senhora dar a sua versão, pra as pessoas ficarem sabendo também. Começou por causa dela, começou por causa dela. O que foi que aconteceu no final de semana? Não foi hoje. Foi hoje. O que aconteceu, a que faz a misturinha, a gente, parece comigo, e eu fui acessível pra ela. O que aconteceu foi isso, aí eu fiquei detida. Depois que acabou a visita, ele começaram a se reverendo. Aí ele soube que ela tava presa, aí ele endoidou, aí endoidou, endoidou ele aí, viu? Aí começou o destroço aí. Então fui embora pra casa com a filhinha dela aí, que é pequenininha. Ai, meu filho é nervoso. Ele mora aqui em porquilha? Não sou daqui de porquilha. E o seu filho é de porquilha também? É de porquilha, mas hoje eu tô morando em Fortaleza. E ele foi, ele se entregou pra pagar o que ele devia, que ele tava, ele passou pra dormir e ele não obedeceu pra dormir, passou só dois meses dormindo. Aí ele foi trabalhar em Fortaleza, aí ele foi em Fortaleza, que tá comigo pra trabalhar, aí se entregou, ele se entregou pro fora. Aí tava pagando pra limpar o nome dele pra trabalhar, aí ele tava no afirmo, tem uma declaração dele, entrou como servente, saiu com o pé dele, é um homem trabalhador. Aí a sua nora veio, a sua nora veio hoje, a sua nora veio hoje, que era, como é o seu nome, hein? André, sacuda também. André, André veio hoje visitá-lo. Foi. Aí ela, 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 ela discutiu, você discutiu, foi? Discutiu, ela foi agressiva comigo, eu fui agressiva com ela. Quem foi que foi agressiva? Foi agressiva. Foi agressiva. Qual o nome da agressiva, entendeu o nome da agressiva aí? Acho que é Cacá, Maria do Carmo, alguma coisa parecida. Aí no momento, aí você foi detido? Aí no momento eu fui detido, durante a atenção, ele começou, começou a ficar os expressos. O motivo mesmo de sair, viu? O motivo foi esse, aí o expressivo veio quando aquela visita acabou, aí começou a rebelião. Certo, aí eles queimaram os colchões, né? Aí ela perguntou, ela perguntou, a mãe dela aqui, que que a André, cadê a André? Aí a mãe dela diz que ela tava presa, aí ele endoidou aí dentro, ó, endoidou. Ficou louco, louco, meu filho. Aí começou o descanso aí. Parece que eu trouxe-me aí, meu filho, meu Deus.